Tem 14, processo 48.500, 12, 72, 2003, 45. Resultado da audiência pública no 39 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a revisão tarifária periódica de 2013 das receitas anuais permitidas e das concessionárias de transmissão licitadas. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. No caso específico, eu tive um pleito feito ontem de uma reunião para tratar desse processo de revisão. Infelizmente, eu não tenho como acatar essa reunião, porque esse processo tem que ser concluído essa semana, dado que ele vai fazer parte do cálculo da RAPE total do setor elétrico, nós temos que publicar antes do dia 1º de julho. Mas, de qualquer forma, pelos assuntos que seriam tratados nessas reuniões, é muito provável que o resultado aqui da audiência pública tenha acatado, pelo menos parcialmente, os pleitos que ali eram considerados. Eu começo aqui a leitura a partir do item 3. No meio da nota técnica 230 da SRE, de 14 de junho, a superintendência apresentou o resultado da proposta de revisão tarifária periódica da RAPE, dos contratos de concessão dessas transmissoras de energia elétrica. As transmissoras são as que estão listadas, várias listadas ali em cima. E todas elas dizem a respeito a rápidas funcionárias de transmissão licitadas. É um resumo do relatório. Procuradorita, mas para não ser sobre esse caso, não, só a distribuidora, né? Não, mas eu manifesto nos próximos dois, que são as revisões das transmissoras. Mas o fundamento jurídico também é o artigo 3º, inciso 18, combinado com a cláusula 7ª dos contratos de concessão de transmissão, tanto das visitadas como no caso do item 15. E a matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, e está em condições de ser deliberada. Bom, a revisão da RAPE, dos contratos de transmissão de energia elétrica mencionada, abrange o recalco do custo capital do terceiro, da receita decorrente de reforços de transmissão autorizada pelo ANEL e as receitas oferidas com outras atividades, que são as outras receitas. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e o IPCA serão atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses contados até o segundo mês anterior à data de revisão, ou seja, os dados devem abrangir o período de 1º de maio de 2008 a 30 de abril de 2013. Considerando esse período, obteve-se a TJLP de 6,13% e o IPCA de 5,64% ao ano. Os contratos decorrendo do leilão 05-2006, para os contratos, faz necessário também atualizar a taxa indicativa das NTNs, Bs. Para tanto, foi utilizado o valor de 3,625% ao ano, definido no dia 15 de 5 de 2013, como média das taxas indicativas desses títulos com vencimento em 15 de 5 de 2017 e em 15 de 5 de 2019, conforme dado o sistema da Secretaria do Tesouro Nacional, pois não havia informação para a data com 5 anos de vencimento desse título, que seria 15 de 5 de 2018. A partir desses dados, aí tem a tabela que mostra os valores do UOC, custo de capital terceiro revisado, para os leilões de 2000, os contratos, né, leilão 05-2006 e 4 de 2007. Durando o período de contribuições da AP-39, foram recebidos 10 pleitos enviados pela TS-7, Brasil Norte, Coppel GT e Eletronorte. Os mais importantes, com respeito ao aproveitamento, são mostrados na tabela a seguir. Gostei dessa forma que a SRE adotou para apresentar as contribuições da audiência pública. Permite, de forma resumida, dizer o que foi acatado, o que não foi acatado e do que se trata. No caso da TS-7, solicita o reconhecimento da totalidade de investimentos realizados no empreendimento de realocação de 600 metros da LT, Cascavel, Foz do Iguaçu, Norte, na chegada de Itavel e Otávio. Foi parcialmente aceita. Ressarcimento da RAP não remunerada associada aos seguintes empreendimentos. Tem a lista de empreendimento, aí não aceita. Também da TS-7. A Bras Norte pede que seja considerada consideração de contratos e notas fiscais que não foram consideradas pelo ANEL como investimento na implantação de reatores trifásicos de duas subestações autorizadas por meio da resolução aí de Estado. Parcialmente aceita. Um outro pedido da Bras Norte. Não consideração de contrato de compartilhamento de infraestrutura. Ou seja, isso não foi aceito. A Copel solicita a RAP adicional para equipamento atualizado, que é a substituição do bloqueio, programa de melhoria. Não foi aceito. E a Eletronorte tem três pleitos. Primeiro é igual ao da Bras Norte, de não considerar receita com compartilhamento de infraestrutura, que não foi aceito. Não consideração da metodologia considerada para o Cláudio Duarte, apesar da nota técnica, pois a mesma se encontra em audiência pública, que quando nós colocamos a audiência pública das transmissoras em audiência pública, ainda estava em audiência pública a metodologia. Mas isso não foi acatado, até porque os números que nós tínhamos já eram públicos. E aqui um pleito também da Eletronorte, muito parecido com o que as distribuidoras fizeram para o cálculo do Oc, a consideração do risco cambial, etc., que também não foi aceito. A aplicação do custo captado terceiro do Oc, mostrado na tabela 1, ao qual a receita ofertada no leilão, resultou nos índices de reposicionamento mostrados abaixo, que também mostram os valores preliminares das novas receitas dos leilões, a preço de 1º de junho de 2013. que o detalhe é que o número que foi colocado em audiência pública está na terceira coluna, e a receita do leilão revisada, e aí a diferença em relação ao número final. Observe-se que, em média, para os contratos 01, 2008 e 07, a diferença entre o reposicionamento tarifário divulgado na AP e o resultado do ano apresentado foi de 0,90%, devido, principalmente, à atualização de três meses da receita requerida, pois na versão da AP, a mesma estava atualizada a preço de março de 2013, isso resultou num efeito positivo de 1,30%. Por outro lado, a atualização do IPCA e do TJLP ajudou a reduzir o índice, em média, 0,35%. Para o contrato 03-2007, os mesmos efeitos foram notados, porém, para o recalculo do OCT desse contrato, utiliza-se a taxa indicativa NTN-B, que também foi atualizada após a AP. Portanto, a diferença ficou em 1,23%. Aí está dizendo como é que é decomposto esse percentual. Para o cálculo da nova receita para os reforços atualizados para a BrasNorte, a Eletronorte e a TS7, aplicou-se a segunda subcláusula, a cláusula 7, um dos contratos de concessão de transmissão aí listado. A revisão da receita anual referente aos reforços atualizados adotou o Banco de Preços de Referência Anel, com base de 1º de junho de 2013, e os valores obtidos foram comparados com o investimento apresentado nos contratos e notos fiscais firmados pela transmissora, atualizado para a mesma data. Dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para o cláculo da receita anual de reforços, com a remunerada conforme a etologia apresentada no submódulo 97 do PROREP. E aí estão os resultados. Também sempre mostrando que foi na audiência pública e depois da audiência pública. Aí o cálculo das outras receitas, foi considerada a sexta subcláusula, a cláusula 7, os contratos de concessão, são dois contratos, visando a mocidade, o resultado está na tabela 5. Ressalto-se que no cálculo da receita requerida para a Eletronorte, aí tem o contrato, submetido a P39, havia sido calculado o montante atribuído como outras receitas, conforme informações da carta de 4º de março de 2013, enviadas pela concessionária. Porém, em 26 de abril, a Eletronorte enviou uma nova carta, retificando as informações do treinamento repassado da ANEL, pois os contratos de compartilhamento de infraestrutura não eram afetos ao contrato 08-2008, que é o objeto da visão tarifária. Portanto, não há que considerar montantes referentes a outras receitas para esta concessionária, no caso, a Eletronorte. E aí tem a RAP, das diversas transmissoras, e na última coluna, o valor final. Só tem um valor positivo, que é o da TS7, 0,44%, todos os outros negativos, sendo o mais negativo da BrasNorte, em 9,86%. Infelizmente, não tem aqui esses números, quando da audiência pública. Com base no exposto, fiquei consta do processo alistado, voto pela aprovação de revisão periódica da receita anual permitida das transmissoras Eletronorte, CopelGT, Chesp, EletroSul, BrasNorte, IEN, ATE7, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017, EletroSul, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu pela aprovação da revisão periódica da receita anual permitida, RAP, das transmissoras Eletronorte, CopelGT, Chesp, EletroSul, BrasNorte, IEN, e ATE7, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017, de 2013. Próximo item.